Queremos desejar a todos, nesse momento, que a paz de Deus esteja sobre nós realmente. Estamos hoje aqui reunidas com o nosso coração cheio de amor e de alegria, pela oportunidade de estar numa casa espírita, essa casa que nos abriga. E por isso vamos falar sobre um assunto que realmente vai nos invadir numa onda de bondade e de alegria. Numa ocasião, não muito longe daqui, mas há algum tempo, numa manhã de maio, num sábado, Chico Xavier, que normalmente acordava às seis horas da manhã, acordou naquele sábado às oito horas da manhã. Aí ele sentiu que estava atrasado para o serviço. No escritório da fazenda onde ele trabalhava, aí ele apressou-se, porque ele não queria chegar atrasado. Aí quando ele estava andando, Dona Alice, uma amiga dele, que havia recebido do próprio Chico uma receita de um remédio, ela pediu, Chico, Chico, espere um pouco, eu preciso conversar contigo. E ele, apressado, falou, não, Dona Alice, agora não, só quando eu voltar, eu vou ter tempo de conversar com a senhora. Mas Emmanuel disse a ele, Chico, pare, volte e vai conversar com a Dona Alice para saber o que ela deseja. Chico foi, Chico, me explica como tomar esse remédio, que eu não estou entendendo. Aí ele explicou para ela e saiu rápido, ele não andava, ele voava, ele queria chegar rápido. Aí Emmanuel foi e disse, para, Chico, para e olhe para trás. Olha o que está saindo de bênçãos da boca da Dona Alice. Aí Chico sentiu aquela vibração tão grande de amor e de bondade, quando ela dizia, Obrigada, amigo, vá com Deus. Aí Emmanuel disse para ele, viu? Você parou, você deu atenção para ela, você foi bondoso e agora ela está até agradecendo. Ao invés dela dizer, vá com o diabo, ela está dizendo, vá com Deus. Aí Chico entendeu a lição e abanou para Dona Alice e partiu novamente rápido para o seu trabalho, porque ele recebeu, naquela ocasião, ele recebeu muitas bênçãos, reconhecendo que realmente a bondade é um sentimento irresistível. E isso pode ser exemplo para nós. Quantas vezes nós estamos andando pela rua e encontramos alguém conhecido e nós, Oi, tudo bem? Nem paramos. Às vezes aquela pessoa gostaria de que nós parássemos, que conversássemos com ela. Ou então, às vezes acontece, nós estarmos na frente da casa e passa alguém que está ansioso para conversar um pouco, mas nós não temos tempo, porque temos que ir ao mercado, ou temos que ir ao trabalho, ou em qualquer outro lugar. E não temos tempo de usar esse sentimento de bondade, de altruísmo, de compaixão. Às vezes até no sentido da lealdade do amor ao nosso próximo. Porque realmente Jesus nos falou, amar a Deus e o próximo. Então nós só podemos dar aquilo que temos. Quando nós não temos bondade em nossos corações, nós nunca temos tempo para ajudar as outras pessoas a entender também quão importante é sermos bondosos. Bem, usamos o exemplo do Chico, esse maravilhoso amigo. Agora vamos usar outro exemplo. Quem será que nós vamos usar agora como exemplo de bondade e resistir? Vamos usar Jesus. Nesse livro, Trigo de Deus, que é o livro de Valdo, escreveu pelo Espírito de Amélia Rodrigues, é um livro maravilhoso, conta-nos histórias incríveis de bondade, de amor, de afeição, de gentilezas. E nós vamos usar hoje, agora, nós vamos usar uma passagem que nos dá o exemplo da bondade de Jesus. Vocês sabiam? Eu não sabia. Eu fui saber quando eu fui ler aqui. Que no início da pregação de Jesus, Simão Pedro não acreditou em Jesus? Inclusive, ele dizia que era outro que estava tentando enganar o povo. Aí, numa determinada ocasião, Jesus pregando naquela região de Cafarnaum, Pedro disse, eu não vou lá olhar ele. Eu não, não acredito. É outro místico que está por aí enganando o povo. Mas ele teve, ele tinha uma sensação de curiosidade tão forte, tão forte, que fez ele ir até lá. Aí, quando ele chegou lá, no sopé do monte, havia uma multidão enorme de pessoas esperando para ouvir Jesus. E Simão Pedro, então, começou a andar, curioso, e chegou ali perto, bem perto, onde estava Jesus. Aí, ele ficou escutando. Aí, Jesus falou de que ele estava restaurando o reino de Deus, e que esse reino era muito importante. Então, Jesus estava falando das bênçãos, que é o reino de Deus, do amor àqueles que realmente aceitam a boa nova. Apesar de que, naquela época, naquela ocasião ali, a política de Israel estava muito tormentosa. estava muito difícil viver ali. Havia guerras, revoltas, assassinatos, injustiças. Nada muito diferente do que é hoje. E, numa determinada ocasião, então, Jesus disse assim, olha só que interessante o convite que ele fez. Eu vos convido a vir-lhes comigo para a fundação de uma nova era, que se instalará nos corações, modificando as estruturas e instaurando o primado do amor. Então, Jesus explicou isso ao povo. Eu vim aqui para mudar uma situação, transformar o ódio em amor. Atrás de Pedro, tinha uma senhora com uma criança no colo que era cega. E essa senhora, ela chorava, ela pedia, exclamava a Jesus para curar a filha. E ela estava com dificuldade de passar até Jesus. E Pedro estava ali, pegou a criança no colo e levou até Jesus. Quando ele levou até Jesus, que ele estava frente a frente com Jesus, que ele olhou, Jesus olhou profundamente nos olhos de Pedro, ele sentiu dentro dele uma comoção muito grande. Para um homem rude como Pedro, aquela situação, aquele olhar bondoso, aquele olhar profundo, sincero, deu a Pedro a vontade de chorar. E ele sentiu-se reconfortado com aquele olhar, com aquela bondade imensa que aquele homem transmitia naquele olhar, que ele se sentiu petrificado. Aí, de repente, a criança gritou, mamãe, mamãe, eu estou vendo, mamãe, eu estou enxergando. Aí, a mãe pegou a criança e partiu dali, feliz porque a criança estava curada. E Pedro sentiu-se profundamente tocado por aquele olhar, aquela bondade imensa, que ele ficou dias pensando. e foi aí que ele aceitou realmente a pregação de Jesus, porque realmente ele se transformou, nesse momento, num pescador de homens. E depois nós vemos que a história de Pedro foi uma história muito linda, trazendo conforto a todos os seus amigos, porque ele realmente acreditou. Por quê? Porque a bondade irresistível de Jesus fez com que ele cresça. E realmente, quando nós estudamos o Evangelho, quando nós entendemos a preciosidade das palavras de Jesus, de tudo aquilo que ele nos ensinou, nós também nos sentimos tocados. e sentimos essa conversão dentro de nós, como ele também sentiu. Veja, Pedro não acreditava em Jesus, achava que era um místico como outro qualquer, que estava ali para enganar o povo. E Pedro enchia-se de ira quando ele ouvia as pessoas falar, até que ele sentiu dentro de si aquela curiosidade imensa de realmente ver de perto o que se tratava. E aí ele sentiu-se convertido por esse amor, por essa bondade. Quantos de nós, no início, quando começamos a ouvir falar do Espiritismo, quantos de nós também, num muxoxo de desdém, dizemos, eu não acredito nisso. e de repente, ouvindo palavras de conforto, ouvindo citações do Evangelho, nós também nos sentimos tocados e nos convertemos. E aí vamos humildemente aceitar o ensino da doutrina espírita, o ensino de Jesus. Porque, na verdade, esse ensinamento é novo, sempre novo, não é antigo. Porque nós estamos transformando a nossa vida numa vida mais feliz. Nós estamos sendo consolados, nós estamos mudando, nós estamos realmente nos incentivando, incentivando, estamos incentivando, somos incentivados a prestar nosso serviço a Jesus, porque Ele nos chama. Até hoje, Ele está a nos chamar. Tantas ocasiões, tantos acontecimentos que nos impele a entender melhor o que realmente significava, naquela época, para aquele povo sofrido, aquilo que Jesus dizia, como, por exemplo, felizes os pacíficos porque herdarão a terra, felizes os decoração, os cônscios de sua necessidade espiritual, porque deles é o reino do céu. Veja, Ele disse naquela época que aqueles que têm necessidade espiritual eram felizes. E nós, também somos cônscios da nossa necessidade espiritual? Somos, porque estamos aqui agora a ouvir as coisas que Jesus nos ensinou naquela época e que tão difícil ficaram impregnadas em nossos corações. Nós temos também outro exemplo de Pedro. Nós sabemos daquela situação daquela mulher pega em adultério, quando todo o povo veio apedrejá-la até a morte porque naquela época a lei era o adultério era punido com a morte por apedrejamento. Nós sabemos, já vimos falar nessa passagem, não? Vimos? Sim. Então, nós ficamos pensando, essa mulher também foi transformada pelo olhar, pela ameguice, pela bondade irresistível de Jesus. E aí, ela deixou aquela vida e se transformou numa outra pessoa. Mas nós ficamos pensando assim, e aquele homem que cometeu o adultério com ela? Ele não era passível de pena também? Será? Só ela que foi condenada? Ele, na sua lascivia, continuou daquela maneira de viver, destroçando outros lares, destroçando outras vidas e os seus amigos dando-lhe parabéns porque ele era um homem que sabia seduzir. E assim se passaram dez anos até que ele ficou doente. a sífilis lhe pegou e a lepra e ele foi abandonado pela família, pela sociedade e por todos, enfim, até que ele teve que sair longe da família e de tudo. Aí ele ficou pensando o que foi que eu conquistei na minha vida? Com toda a minha arrogância, a minha sedução, a minha insensatez, eu apenas conquistei essa doença. aí ele foi andando, andando de paragens e paragens, fugindo, porque a doença, naquela época, quem tinha lepra não podia se juntar com ninguém que não fosse leproso também. Então, eles viviam num mundo separado, até que ele encontrou-se com Pedro e Pedro o convidou para ir até a mansão do caminho, lá em Jope, na estrada de Jope, onde eles cuidavam, os cristãos cuidavam das pessoas doentes. E lá ele começou a aprender sobre Jesus. E desesperado, já não estava mais sozinho, agora podia chorar, acompanhado de Pedro. E a bondade de Pedro com ele fez que ele amolecesse o coração e ele sentiu um arrependimento profundo de tudo aquilo que ele fez durante o decorrer da vida. Aí ele sentiu que a justiça de Deus é para todos e aí chegou a vez dele. Aí ele sofria muito por isso, além das dores físicas, as dores morais. Pedro consolava-o e aí contou para ele que ele também errou numa determinada parte da vida quando ele negou a Jesus. Aí ele contou a história dele e que como ele foi perdoado por esse homem tão maravilhoso com tanto amor e com tanta bondade. Aí choraram juntos e juntos pediram perdão mais uma vez de todas as coisas que haviam feito de uma maneira errada no seu passado. Então isso mostra mais uma vez a enorme bondade que Pedro tinha para com aquele povo. Por isso ele conquistava também os corações. Por quê? Porque a bondade em si é irresistível. Ela conquista os corações. E nesses exemplos tão maravilhosos, nós sentimos que nós estamos também muito perto de sentir essa atração forte no nosso olhar pela bondade. Por quê? Porque nós estamos copiando Jesus. Estamos copiando de certa forma aqueles exemplos maravilhosos que nos ajudarão a ser pessoas melhores. com isso não quer dizer que vamos fazer plágio de tudo, claro que não, mas vamos entender que assim como o outro pode transformar-se e transformar, nós também podemos. Porque as pegadas de Jesus estão sempre conosco, é só nós olharmos para ver e nas horas mais difíceis ele nos pega no colo com todo carinho, com todo amor e nos leva sempre mais, sempre mais avante, mais adiante. Então, nós chegamos à conclusão com tudo isso de pensar o que eu posso fazer agora para merecer também esse olhar de bondade para merecer também a conversão para que possamos dar a volta e começar a fazer as coisas de uma forma mais humana, mais leal, mais tranquila, mais sincera e principalmente de mais bondade. Vamos analisar a nossa vida em todos os sentidos. Como é que nós agimos no momento de uma suposta ofensa? Como é que nós agimos a nossa vida diária no sentido de nos irritar pelo barulho das pessoas dentro de casa, pelo barulho dos vizinhos? Por exemplo, vou usar um exemplo que eu tive. Nós tivemos um fim de semana passada um sábado muito frio de noite, não foi? Estava frio, não é? Aí nós estávamos embaixo das cobertas numa situação tão maravilhosa, tão gostosinha aquele calor, de repente um som de um carro, uma música incrivelmente idiota, posso dizer assim, tocando na frente da minha casa, mas com todo o volume. Me acordei, olhei no relógio, duas horas da madrugada, na frente da casa. Aí eu fiquei pensando, o que será que está acontecendo? no início assim, eu tive um rasgo de vontade de xingar. Aí depois eu pensei, calma, calma, vamos analisar a situação. Aí eu pensei, pior de tudo seria se fosse uma bomba, porque nós não estamos em estado de guerra, então não foi uma bomba, foi uma música, é verdade, chata, idiota, comodativa, numa noite e frio, às duas horas da madrugada, você está embaixo das cobertas, você só quer ficar quietinha. E aí o que que faz? Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se Jesus estivesse aqui agora, o que será que ele faria? Aí eu imaginei tantas situações, imaginei uma situação, naquela quando bateram em Jesus e disseram pra ele. Profetiza Cristo, quem foi que te bateu? E Cristo quieto, né? Não fez nada, só pedia a Deus complacência e compaixão por aquelas pessoas, né? Aí eu pensei, meu Deus, se Jesus pôde fazer numa hora daquelas, numa situação tão difícil, por que que eu não posso fazer numa situação dessas? Só porque me acordou? Só porque me incomodou? Aí em seguida viu a polícia que chegou e tal, aí tudo se acalmou, não foi preciso levantar, não deu tiro, não fez nada, mas é uma situação que pode ocorrer na vida da gente. É uma irritação. E aí como é que nós reagimos a isso? Porque a bondade, ela é realmente um sentimento irresistível. Ninguém resiste a um ato de bondade, ninguém, sinceramente falando. Até o nosso pior inimigo, ele não resiste a um ato de bondade. Por exemplo, cansou de acontecer no trânsito, né? As pessoas apertam o outro lá, tá, quase que dá um acidente. E daí ele vem furioso, e daí você diz, ai, desculpe, não foi por gosto, me desculpe. Pronto, a pessoa já se acalma. Então, mas se você chega e xinga, aí dá um conflito. Por isso que nós temos que aprender, como dissemos no início, a situação na nossa vida é tão boa. Viver nesse país é tão maravilhoso. Vivemos num país democrático, vivemos num país livre, nós temos o direito de ir e vir, a menos que algumas pessoas nos nos tranquem esse direito de ir e vir. E aí, o que que nós vamos fazer? Dar chute, palavrão, brigar? Não. Cada pessoa, nós temos que pensar assim, cada pessoa dá o que tem. Quem tem flor, dá flor. Quem não tem, não pode dar. então nós temos que dar o exemplo, porque o reino de Deus está dentro do nosso coração e cada um de nós é uma pessoa completamente individual. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém puxou por ninguém. Cada um de nós faz a sua própria existência do jeito que quer. porque nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu, veja, a bondade dele é tão grande que ele até nos deu essa liberdade de nós poder decidir. Então vamos decidir pelo melhor. Vamos analisar tudo aquilo que Jesus disse e vamos analisar tudo aquilo que nós fizemos. E vamos analisar também todos os exemplos de pessoas boas que deram a vida, que deram a sua solidariedade, o seu carinho, a sua bondade às outras pessoas. E vamos a fazer um parâmetro. Vamos colocar tudo na balança e vamos ver o que é que eu quero da minha vida. Eu quero ser feliz. E vocês? Alguém aqui não quer ser feliz? Ou todos querem? Claro que nós queremos ser feliz. E o que nós podemos fazer para ser feliz? é ficar agradavelmente disposto a seguir Jesus. Porque ele disse, vinde a mim vós que estáis cansados e atribulados, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e o meu caminho é suave. Ele disse também, não se turbe o vosso coração. Se credes no Pai, credes também em mim. então, quem aqui de nós não acredita em Deus? Todos nós acreditamos que Deus existe. Todos nós acreditamos porque nas nossas preces nós sempre dissemos Pai nosso que está no céu. Nós dissemos santificado seja teu nome. então, nós acreditamos e agora porque nós nós acreditamos em Deus, nós temos que desacreditar em Jesus? Não vamos fazer como Pedro no início. Pedro foi culpado de não acreditar em Jesus no início? Não. É que ele foi sempre mal comparando as situações porque aquela ocasião a política da Judéia estava muito confusa. O povo vivia em muitas dificuldades e hoje não é diferente. Então, na maioria das vezes nós também temos a tendência a desacreditar em certas coisas. Mas no momento que nós começamos a aprender da vida de Jesus e aprendemos a confiar em Deus e saber que ele existe e que ele nos ouve e que ele nos ajuda nós acreditamos em Jesus como ele mesmo disse. Então, vamos repetir para ênfase. Não se turbe o vosso coração. Se credes no Pai credes também em mim disse Jesus. Então, vamos aceitar o convite. Ele disse vinde a mim vós que estáis sobrecarregados que eu vos aliviarei. Então, vamos acreditar. É muito mais fácil para nós acreditar por quê? Porque aí nós seremos felizes. Nós seremos felizes porque nós somos consolados, porque a doutrina espírita ela nos consola e nos instrui. Então, partindo desse princípio, nós temos a certeza de que seremos consolados e seremos instruídos. Portanto, vamos fazer um firme propósito de nunca mais dizer será e sim dizer eu creio e eu aceito. Aí a bondade perpetuará nos nossos corações trazendo-nos conforto e alegria de viver. verdade. E não é verdade. Obrigado.